Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena Merguei. Pessoal, hoje a gente não tá voando não, hoje nós estamos aqui ó, na parte interna do estádio da Arena, um showzinho que vai ter daqui a pouco aqui, um show de César Menotti e Fabiano, né, então a gente tá aqui hoje sem drone, sem nada, só fazendo conteúdo aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai aproveitar, vamos tomar um aí, e vamos acompanhar um showzinho daqui a pouco, acontecendo aqui na Arena, né, pra aproveitar um pouquinho, dá pra mostrar um pouquinho aqui da parte interna. Então, estamos aqui ó, seu Carlos Toledo tá ali do lado. Aqui, seu Carlos Toledo aí, cara, hoje a gente não tá voando não, né Carlos? Não, hoje não, sem voar hoje, sem voar galera. Já dá um alô aqui pro Carlos Toledo, ó, hoje é só acompanhar o showzinho. Só, mais nada. Tá beleza, um grande abraço. Um abraço de boa aí, Tarone. Alô galera. Não deixe de me acompanhar o canal do seu Carlos, Nossa Arena MRB. O Carlos é o pioneiro aqui na geração das imagens. É verdade, todos nós somos pioneiros, todos nós. O Carlos que desbravou os caminhos aí, cara. Nada, porque todos nós aí que estão fazendo papai nele. Então daqui a pouquinho vai ter uma festinha aqui, com show e tudo mais, ó. Vou dar uma volta por lá, ó. Ó, o rei tá ali, ó. O rei, ó. Vou deixar um amigo meu ali também, ó. Vou chegar aqui com... Seu Rubério, o caminhão da massa. Como é que tá, meu amigo? Esse aqui é o homem mais famoso da Arena, seu Rubério. Tá aí, ó. Aqui tá aí, ó. Ó, o Tarone aí, ó. Como é que tá hoje aí? Só aproveitar hoje, né? Rapaz, já comi demais o almoço com o presidente lá. Já comi demais. Agora estamos aqui, né? Saborear muitas coisas aqui mais. Tá, beleza. E a volta, daqui a pouco a gente vê um showzinho no Capitão. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero pintar. Vamos lá, vamos dar uma volta, a gente volta aí depois. Dá, só. Ó, galo. Então, pessoal, um pouquinho disso aqui. Daqui a pouco a gente vai aproveitar. Vou pegar uma água. Tá tudo bom? Pode pegar uma água, né? Obrigado, viu? Peguei a água aqui. Então vamos encerrando aqui, pessoal. Quase carro tudo aqui. Ó, o galo doido ali, ó. Então, pessoal, vou nessa aí. Vou aproveitar um pouquinho aí. Por enquanto é água. Então, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de vídeos aí.